O reino de Deus é algo grande, maravilhoso e alguém pode dizer, mas no reino de Deus tem um rei? Tem um rei, a Bíblia fala que Deus Pai é o rei, o livro de Isaías capítulo 24 e versículo 17 diz, os teus olhos verão o rei na sua fortuna, Isaías capítulo 24 diz, pois o Senhor é o nosso juiz, o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é ele quem nos salva, então nós temos um rei, se nós temos um rei e temos um rei, nós temos um rei, se nós temos um rei e temos um rei, nós temos um príncipe, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o príncipe deste rei, Isaías capítulo 9 versículo 6 diz, porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu e o principal está sob os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, com o conselheiro, com o conselheiro, com o conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e firmando o principal, príncipe da paz, a Bíblia fala em 1 Pedro 2 versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquiriu, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então nós somos o povo, esse rei tem um porta-voz, sim, tem um porta-voz que fala, a favor do rei, que fala pelo povo, ele é o mediador, se chama Espírito Santo, a Bíblia fala, no Evangelho de João capítulo 16, versículo 3, mas quando o Espírito Santo vir, ele vos guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvindo do Pai, e vos anunciar o que anunciará o que há de vir, como o porta-voz de Deus, ele veio do céu, e pode dizer tudo o que ele ouviu, como o porta-voz do povo, livro de Romanos capítulo 8, versículo 26, da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, quando não sabemos viver como convém, mas ele intercede por nós, congemidos e inesprevíveis. Amém. Amém.